Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol E quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estado é um estandarte Plama pendurada na paredes do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, é que dor imenso vive Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar, não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé, descalço o tapete Da realeza verde, olhando para a bola Eu vejo o sol exalando agora Uma partida de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centro avante, o mais importante Que é emocionante, é uma partida De futebol, olha a bola na regra O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais restam a defesa Mas de beleza é uma partida De futebol Oh, bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Futebol levando o time todo pro ataque O centro avante, o mais importante Que é emocionante, é uma partida De futebol Subiu, rapaziada Quero ouvir você! Futebol levando o time todo pro ataque 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 Futebol levando o time todo pro ataque